O Tribunal Regional Eleitoral de Minas vai julgar hoje um processo que pode caçar o mandato do governador Fernando Pimentel do PT Sete magistrados serão responsáveis pelo julgamento que vai começar às 5 horas da tarde na sede do TRE Cidade Jardim, Belô Em caso de caçação, cabe recurso no próprio TRE e em instâncias superiores A acusação que pode caçar Fernando Pimentel é de captação e gasto ilícito de recursos financeiros na campanha de 2014 De acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral, houve uma extrapolação no limite de gasto na campanha do petista em mais de 10 milhões de reais Uma conduta considerada irregular pela legislação eleitoral O custo da candidatura saltou de 42 milhões, sendo que foi verificado um gasto efetivo de 52 milhões de reais Por conta dessa acusação, o Ministério Público Eleitoral solicitou a caçação do mandato do governador Com Fernando Pimentel, o PT conquistou pela primeira vez o Palácio da Liberdade em 2014 Após longa hegemonia do PSDB no Estado Ex-prefeito de Belo Horizonte, o petista foi eleito em primeiro turno com mais de 5 milhões de votos O equivalente a 52,9% dos votos válidos Pimentel venceu o ex-ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, do PSDB O governador de Minas sofreu nesta terça-feira um outro revés no âmbito eleitoral Fernando Pimentel foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Pela Procuradoria-Geral da República em Brasília Por suposto caixa 2 nas eleições de 2014 O Ministério Público Federal acusa Pimentel de falsidade na prestação de contas de campanha Pela omissão do recebimento de 3,2 milhões de reais Essa denúncia é um desdobramento da operação acrônimo da Polícia Federal Que tem o petista como principal investigado Sobre o pedido de cassação, o advogado de Fernando Pimentel afirmou que já existe uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral Afastando a hipótese de extrapolação de gastos O defensor disse ainda que tem a convicção de que o pedido de cassação será rejetado Sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o advogado disse que vai se manifestar no processo Sobre a denúncia da República, o advogado disse que vai se manifestar no processo